Deixe o encosto da sua poltrona na posição vertical e sua mesa fechada e travada. Fique atento aos avisos luminosos para fedelar seu cinto. Você poderá abrir o compartimento de bagagens quando esse aviso estiver apagado. É proibido fumar no avião e também impedir ou tentar impedir o funcionamento dos detetores de fumaça dos toaletes. Agora vamos demonstrar os procedimentos de segurança. Por gentileza, fique atento mesmo que seja um cliente frequente. Em caso de despressurização, as máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Puxe uma delas, coloque-a sobre a nariz e a boca e puxe as tiras laterais para ajustar. Respire normalmente. Coloque primeiro a sua máscara e então ajude as pessoas com dificuldades. Bluzes no teto e no piso indicarão o caminho para as oito saídas de emergência. Duas portas na parte da frente, quatro saídas sobre as asas. Duas portas na parte de trás. Procure a saída mais próxima do seu assento. Ela pode estar atrás de você. Em uma emergência, deixe toda a bagagem para sair da aeronave. Sempre que o aviso estiver aceso ou você estiver sentado, o cinto deve estar afivelado. Para afivelar seu cinto, una as pontas. Puxe a lateral para ajustar e para soltar, levante a parte superior da fivela. Leia o cartão com as instruções de segurança, localizado no bolsão à sua frente. Em um ponto de emergência, fique em uma das posições indicadas neste cartão. Os conjuntos de sobrevivência estão localizados ao longo da aeronave. E em caso de pulso na água, use um colete salva-vidas para aflantuar. Desejamos a todos uma ótima viagem. Nós estamos preparando para a take-off. Por favor, veja que seus seatbelos e trajetos estão em sua forma de direção. Veja atenção para os fatos de seatbelts signs. Você pode apenas abrir o over-head-bins quando esta warning light está off. Smoking não é permitido, e tamper com ou desablar o fogo detetor do lavatório é prohibido. Por favor, read a carta com a segurança de segurança localizada na porta de frente de você. In an emergency landing, stay in one of the positions indicated on this card. In an emergency evacuation, leave all carry-on behind. We wish you all a great flight. Está assistindo dois já. Tripulação preparada para a decolagem. Tripulação preparada para a decolagem. Adventure de Ternar, Parque de Tocar, Tocar, Vamos lá. Vamos lá. Para sua segurança pedimos que permaneça com o seu papelado durante todo o corpo, reduzindo a movimentação a volta. Os toalestes estão localizados nas partes dianteiras e traseiras da aeronave. Pedimos que evitem a formação de um pilas. Disponibilizamos álcool em gel para os toalestes de todas as nossas aeronaves. Aproveitem esse cuidado. O serviço de corda é entrega de alimentos durante os embarques, como suplementos, para a exigência da vida. Uma das medidas do combate a Covid-19 para solicitar a água de um corpo peste, ou não chamada de consultar, no painel superior. A retirada de máscara somente é permitida para consumo de água. Crianças menores de 12 anos, idosos e portadores de doenças que requeram dieta especial, poderão retirar sua máscara, caso precise se alimentar. Utilize a ponte de destino, localizada abaixo ou à frente do seu assento, para recarregar o seu equipamento eletrônico. Você pode acolá-lo.